Fala papeteiro! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Tudo sem Firulas. Meu nome é Breno Vargas, eu sou co-fundador do Minimiza e especialista em apresentação. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como você remove o fundo de imagens para colocar na sua apresentação ou para colocar em qualquer lugar, para colocar no post, enfim, qualquer lugar que você queira, aquela imagem sem o fundo. Sabe quando você quer recortar? O PowerPoint até tem esse recurso, mas para quem já tentou usar, sabe que é muito ruim, dá muito trabalho, você só se estressa. Então eu vou te mostrar aqui três sites que faz isso para você automaticamente em questão de segundos. Mas antes de começar o vídeo, eu tenho um convite muito especial para fazer para você. Entre os dias 17 e 20 de janeiro a gente vai dar quatro aulas ao vivo seguidas no evento gratuito que a gente preparou chamado Desafio Apresentações Corporativas. A gente vai te ensinar como você crescer na sua carreira através de apresentações hipnotizantes e objetivos e você não precisa ter nenhum conhecimento prévio de design ou ser designer, sabe mexer em Photoshop, nada disso. A gente vai mostrar que você consegue fazer boas apresentações, apresentações sem firulas que realmente vão te destacar no mercado. Então se você ficou interessado, clica aqui no link que está na descrição, se inscreve porque é gratuito. Quando eu tento usar o recurso do PowerPoint para fazer isso, eu venho aqui em formato da imagem, cor, definir cor transparente. Essa é uma das opções. Eu vou clicar aqui na parte de fora. Enfim, não tem a menor chance de funcionar. A outra opção é remover tela de fundo. E aí você tem que ficar aqui nesse mais e menos, né? Tentando fazer aqui, né? Aí aqui você tira... Enfim, é uma trabalheira danada. Dá para ver que quem já tentou usar isso aqui sabe e mesmo você fazendo tudo ainda não fica tão bom, né? Você vê que o cabelo aqui ainda não está indo. Enfim, é um saco. O primeiro site que eu quero mostrar é RemoveBG. Provavelmente é o mais conhecido de todos. E isso porque é o mais simples de usar. É muito rápido, muito fácil, não precisa se fazer login, nada. E um detalhe importante, os três sites que eu vou mostrar aqui são gratuitos, tá? Ele é muito simples de usar. Basta arrastar a imagem para cá ou selecionar ali e fazer upload dos arquivos do seu computador, eu sempre arrasto. Em questão de, sei lá, três, cinco segundos, ele recorta e o fundo automaticamente. Olha como fica muito bem feito. E essa imagem não é das mais fáceis, né? Tem muita coisa no fundo e tal. A gente faz o download aqui e aí você consegue ver as imagens lado a lado aí no PowerPoint. Uma, a imagem original e a outra sem fundo. Olha como fica perfeito. É muito bem feito. E você viu como foi super rápido, né? Que é uma coisa que a gente preza muito aqui no mínimo. Minimiza porque a gente sabe que as pessoas no dia a dia não têm horas e horas para fazer a apresentação. Então, quanto mais eficiente for para fazer a apresentação, usar recursos e ferramentas para tornar essa tarefa mais rápida, melhor, né? E eu consigo colocar aqui qualquer fundo que eu quiser, qualquer cor, porque tá com fundo transparente, consigo colocar alguma coisa atrás aqui, enfim, da forma que você quiser usar. Mas por que eu vou dar três opções e você não usa só o Remove e acabou? O Remove, ele tem uma desvantagem em relação aos outros. A maior vantagem dele é que vocês viram aqui, é muito rápido, muito fácil de fazer. Em pouquíssimos segundos você consegue remover o fundo da imagem, baixar e colocar no seu slide. A desvantagem dele, vocês conseguem até ver aqui, ó, na... Dá pra ver aqui, ó, na prévia da imagem, essa foi a imagem que eu baixei, não tá na resolução máxima. Não é uma baixa resolução, vocês viram que a qualidade não tava ruim, mas não é na resolução máxima dessa imagem. Pra baixar em HD, você tem que pagar. Essa é a versão paga desse site. Nos outros dois sites, isso não acontece, você consegue baixar em alta resolução. O próximo site é esse aqui, o StickerMully barra Trace, é StickerMully.com barra Trace. Nele, você precisa fazer um login, diferente do Remove, mas dá pra fazer o login com a própria conta do Google, coisa bem rápida. E ele funciona da mesma forma. Você vai arrastar a imagem pra cá, ou fazer upload do computador, ele vai pensar, demora um pouquinho mais do que o Remove. Depois você baixa, coloca no slide, ou coloca onde você quiser, pra fazer post, pra fazer o que você quiser usar esse recurso, tá? Mas ele também tem uma desvantagem. A desvantagem dele é que você tem um limite de downloads que você pode fazer no dia. Cara, eu acho que é quatro ou cinco downloads por dia, eu não sei. Eu sei que eu nunca precisei pensar nisso, só teve uma vez que aconteceu isso e aí eu me liguei que existia. Então, nunca foi um grande problema. Eu uso de boa aí o StickerMully. E aí, o terceiro e último site é o FocoClipping, e talvez ele une o melhor dos dois mundos, né? Do RemoveBG e do StickerMully. Nele, você não precisa fazer login, igual o RemoveBG, você vai arrastar a imagem. O princípio é sempre igual, você vai arrastar a imagem, ou... E ele, diferente do StickerMully, não tem limite de downloads, e você baixa as imagens em alta resolução. Então, ele é maravilhoso, tá, Breno? Então, tem que ter alguma desvantagem. Sim, ele tem uma desvantagem que ele é um pouco mais mais lento e para pensar, tá? O processo ali de remover o fundo demora um pouco mais. Tipo, o do Remove é o mais rápido e esse aqui é o mais lento. Mas funciona muito bem, vai o kit atender melhor no seu dia a dia. E como bônus, tem o Canva, tá? O Canva, só que... Por que que eu coloquei como bônus? Esse recurso, essa ferramenta dentro do Canva é um recurso pago, é para quem tem o Canva Pro. Para quem usa a versão gratuita do Canva, não tem acesso a esse recurso de remover o fundo automaticamente e funciona da mesma forma. Cara, é muito prático. Então, se você tem o Canva, a gente tem o Canva Pro aqui, a gente faz os nossos posts, algumas coisas no Canva. Então, isso é muito prático. Inclusive, na versão Pro você também consegue baixar os slides, né, lá do Canva com fundo transparente em PNG. Então, várias vezes eu já removi o fundo lá de uma imagem, baixei só para ter aquela imagem com fundo transparente em alta resolução. Então, para quem tem o Canva Pro, é ótimo isso. E aí, você nem precisa se preocupar com esses sites. Então, se você gostou desse vídeo, se vai ajudar no seu dia-a-dia, cara, deixa o like aí, já aproveita e se inscreve no canal, que tem muito vídeo com dica de apresentação, dica de PowerPoint, como melhorar seus slides, como se comunicar melhor, vídeos sobre empreendedorismo, enfim, mas sempre tudo sem ferulas, de uma forma muito simples. Então, se inscreve para não perder nenhum vídeo, aproveita, ativa o sininho de notificação também. E lembrando do desafio Apresentações Corporativas, nosso evento gratuito que a gente preparou, que vai rolar entre os dias 17 e 20 de janeiro. Então, não deixe de clicar no link aqui da descrição para se inscrever. É gratuito, vai ser um conteúdo muito rico, que a gente vai te mostrar como você consegue crescer na sua carreira através de apresentações hipnotizantes e objetivas. Então, a gente se vê no próximo vídeo, grande abraço, valeu, tchau, tchau!